Então, tá aqui, já estamos prontos, como nós anunciamos já várias vezes, vários dias, que o Fernando, que nós conhecemos muito, nós chamamos de Fernandão Cobra-choca, ele escolheu esse pseudônimo, esse nome artístico, para o seu trabalho. E ele já é da região, desde quando nasceu, não saiu daqui para lugar nenhum, não andou, foi só estudar, fez cursos e seguiu. Ele hoje é reformado da Polícia Militar do Piauí e trabalha com comunicação. Ele tem um blog, o blog de Cobra-choca é dele, esse blog, né? E aí ele desbrava, informa, cobra, faz críticas, construtiva. E agora, ele resolveu, e ele precisa dar sua contribuição, de que forma? No legislativo de Uruçui. Ele acompanha as sessões, ouve os depoimentos, ouve pronunciamentos, discursos, acompanha os projetos, acompanha os inquilimentos. E aí ele conversando com lideranças políticas, conversando com o pessoal da família dele, conversando com as pessoas do seu partido, e é claro, conversando também com o atual prefeito, que chegou a uma conclusão de que ele colocaria o seu nome numa pré-candidatura ao cargo dentro do legislativo Uruçuiense. Ou seja, candidato, é claro, se o pessoal aprovar sua pré-candidatura, ele será o candidato a vereador. Deixa eu informar para os ouvintes, que na política também é como o futebol. Tem janelas de transferência partidária, que começa agora dia 6 de março, e só fecha dia 6 de abril. Nesse período você pode trocar de partidos. E o Fernando, ele é conhecido como o Fernandão Cobrachoca, ele disse, é vidoral rapaz, eu convidei, há muitos anos que eu convido o Fernando, para que a gente possa vir a missoura, já esteve aqui umas vezes, mas a gente sabe que não é fácil servir dois senhores, né, e acaba servindo um e o outro não. Como ele tem uma empresa de comunicação, ele tem um blog, ele trabalha para a prefeitura, trabalha individual, é autônomo, ele é aposentado hoje da polícia, então eu não aguento o seu Rojão. Mas conversando com ele na segunda-feira, ele disse, rapaz, eu até vou lá anunciar para o povo que eu sou pré-candidato a vereador, e hoje ele está aqui. Eu quero já deixar o Fernando bem à vontade, para que ele faça os seus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Bom dia, Fernando. Bom dia, meu amigo Abidoral Martins. Bom dia, ouvintes da Rádio Novo Tempo, FM 105,1. Agora sim. Meus senhores, eu sou Antônio Fernandes do Nascimento, nasci em Benedito Leite em 1964, tenho hoje 59 anos e 6 meses. Sou filho do finado Dodô, que passava a gente ali na Beira Rio, de Uruçuí para Benedito Leite. Conheci muito o Dodô. Da Dona Antônia, era a esposa do meu pai. Tive nove irmãos, inclusive muita gente conheceu o Valois, que era bom de bola na época. Meu amigo pessoal e particular. E vivi em Benedito Leite, a minha infância, a minha juventude, até os 16 anos, quando fui morar em Floriano, com minha irmã Rita, para estudar. Lá fiz o ensino médio, fiz o concurso da Polícia Militar, graças a Deus passei. Comecei como soldado, fui cabo, terceiro sargento, segundo sargento. E em 2018, me aposentei como o primeiro sargento da Polícia Militar do Piauí, aos 33 anos de serviço. E desde 2016, que eu acompanho aí essa gestão do doutor Valois, desde a campanha de 2016. Já tinha o portal cobrachoca.com. No comecinho do governo da Renata, eu achei a necessidade de também ser útil na comunicação. Apesar de eu ainda estar na ativa, quando comecei a mexer com redes sociais, comecei a mostrar necessidade de Uruçuí no governo da Renata. Fazendo cobranças, fazendo apontamentos de alguns lugares que precisavam serem melhorados para o bem da coletividade. E aí, em 2016, entrei na política, como auxiliado atual prefeito, doutor Wagner, fazendo as divulgações da campanha. Aí passaram os quatro anos. Em 2020, eu coloquei meu nome como candidato a vereador pelo partido PTB, companheiro Gilberto Júnior, da professora Rita, do doutor Gilberto Pai, aonde estou lá até hoje. Eu tive apenas 27 votos com o meu. 26 pessoas acreditarem em mim, 26 pessoas aprovaram meus projetos. E eu honrei esses 26 votos como se eles tivessem sido mil votos, mil e quinhentos votos. Não baixei a cabeça, não desisti. Sei que muita gente aqui em Uruçuí me conhece, tem acompanhado o meu trabalho. Eu cobro o que é de necessidade da coletividade. Eu busco o que é melhor para o nosso povo de Uruçuí. Esse portal cobra-choca.com, o jornal Cobra-choca, a voz do povo de Uruçuí, ele é transparente e imparcial. Eu tenho dito para todo mundo que eu não tenho lado político. O meu lado é o lado do povo de Uruçuí. São as necessidades do povo de Uruçuí. Então, tudo aquilo que chegar ao jornal Cobra-choca, que eu vejo que não vai nem me prejudicar e nem prejudicar a pessoa, eu faço a matéria e faço a cobrança. Tanto faz ser do governo federal, como do governo estadual, como do governo municipal. Eu tenho que mostrar a necessidade de Uruçuí para todo mundo. E hoje, aproveitando aqui essa oportunidade que meu amigo Abidoral Martins me deu, estou lançando oficialmente, mais uma vez, o meu nome como pré-candidato a vereador de Uruçuí. Eu peço a sociedade uruçuiense que me conhece, que tem visto o que eu tenho feito pela coletividade, que faça uma avaliação de meu nome. se eu tiver na vontade de vocês para representar vocês no Legislativo Municipal, eu estou pronto. Estou aqui à disposição da sociedade uruçuiense. passei 33 anos na ativa da Polícia Militar do Piauí. Entrei limpo e saí limpo. Do jeito que eu entrei na Polícia Militar, eu saí com minha ficha limpa, sem nenhuma punição, sem nenhuma detenção, não fui preso nenhuma vez, não fui processado nenhuma vez e cumpriu a lei como é para ser cumprida, ao pé da letra. Fernando, você acompanha Uruçuí como eu, nós nascemos aqui, criamos aqui, aqui voltamos, trabalhamos, estamos aqui. como é que você vê essa mudança em Uruçuí, essa mudança de atitude na cidade, obras, estudos, prédios escolares, educação, como é que você analisa isso tudo? Midoral Martim, eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo do Dr. Wagner. Eu tenho acompanhado a política de Uruçuí há 35 anos quando eu cheguei aqui para morar em Uruçuí e de lá para cá a gente tem acompanhado as gestões dos outros prefeitos e elas não desenvolveram tanto e nem quanto essa gestão desses dois mandatos do Dr. Wagner. Uruçuí está de parabéns. Eu tenho dito por onde eu ando que o futuro prefeito de Uruçuí seja ele quem for se homem ou mulher de que lado for não pode deixar o progresso retroagir. A sociedade urussuiense não aceita mais isso. Nesse caso você sentiu a necessidade de fazer parte do progresso de Uruçuí lançando o seu nome a pré-candidatura vereador. Isso, desde quando eu comecei com esse meu portal ainda ali no comecinho do governo da Renata que o meu objetivo único é ajudar as pessoas que precisam de ajuda. É ser a voz daqueles que não tem voz em Uruçuí. A gente sabe que isso acontece em todos os órgãos tanto faz ser federal como estadual ou municipal em todos os órgãos a essa necessidade de alguém ser a voz de alguém que está sem voz naquele momento. Fernando, nós saímos de uma pandemia cruel onde muitas coisas não foram a contento. Uruçuí hoje é uma cidade que tem uma educação deficitária. Qual é a sua opinião sobre isso? Abidoral, muito já foi feito pela educação de Uruçuí tanto a municipal como a estadual mas precisa melhorar. Não está ainda 100%. E as pequenas falhas que existem no município que é para onde eu estou migrando que é para onde eu estou me candidatando a vereador a gente espera se for a vontade do povo poder contribuir para melhorar algumas falhas que têm acontecido durante esses sete anos e dois meses de mandato do doutor Vale. A sua opinião sobre a saúde do nosso município? Tanto a saúde do município como a saúde do estado tem funcionado mas precisa melhorar também. Hoje se falando de saúde do município que de segunda a sexta-feira os postos de saúde funcionam de manhã e de tarde. nós ouvimos vocês estavam presentes cobranças com relação à logística através de ambulância do hospital regional Senador de Zoarco Verde qual a sua opinião sobre isso? Abidoral eu tenho feito matérias ali em frente ao hospital de Uruçuí hoje mesmo eu vou fazer mais uma Uruçuí é um hospital regional aqui atende eu acho que cerca de seis a nove cidades Ribeiro Gonçalves Baixa Grande do Ribeiro Antônio Almeida Sebastião Leal e eu acredito que algumas outras e o Uruçuí hoje tem uma ambulância tinha duas as duas estavam na oficina mas de tanto nós cobrarmos consertar uma a outra parece que não tem jeito por o jeito que ela está toda sucateada não tem jeito o Uruçuí hoje depende das ambulâncias de Baixa Grande Ribeiro Gonçalves Benedito Leite e das ambulâncias do município tem que pedir emprestada aí eu pergunto Abidoral o nosso governador Rafael Fonteles aos senadores Marcelo Castro Elton Dias aos deputados federais o Castro Neto o doutor Francisco que é médico também e aos deputados estaduais deputada Ana Paula o deputado coronel Carlos Augusto que tiveram muitos votos de Uruçuí cadê esses votos de Uruçuí o que que esses votos representam pra eles que eles não mandam de suas emendas ambulâncias pra Uruçuí esse hospital pra se ter no mínimo seis ambulâncias aqui funcionando porque essas ambulâncias do município não esfriam o motor viajando pra Floriane e pra Teresina juntamente com a daqui agora que chegou da oficina Fernando nós temos uma questão um gargalo muito difícil de resolver aguar você é pré-candidato se você for aceito candidato o que que pode ser feito pra resolver a questão da água em Uruçuí meu amigo Abidora Martim essa é um dos piores problemas que nós temos em Uruçuí inclusive o presidente da GESPISA ex-deputado Zé Santana anunciou que agora em junho vai ser colocado um edital da venda da GESPISA não sei porque estão vendendo mas dizem que o débito da GESPISA lá é muito grande e não vale a pena o governo do estado ter essa empresa como empresa do estado então vão vender como do legislativo a única coisa que eu posso fazer se eleito for avaliador é continuar cobrando como eu venho cobrando é correr atrás de nossos deputados que tiveram votos daqui de Uruçuí para trazer as coisas para cá hoje aqui em Uruçuí não tem nada da GESPISA apenas um assaveiro aonde precisa de uma caminhonete com escadas homens treinados para trocarem as bombas quando queimarem porque eu acho isso uma vergonha toda vez que queimam uma bomba em Uruçuí ter que vir uma equipe de Floriano então precisa treinar o nosso povo aqui mesmo e o melhor precisam ser furados novos poços aqui em Uruçuí inclusive aqui no morro que é considerado ali como o morro da deputada Ana Paula tendo em vista ela morar ali no morro precisa fazer um poço ali para servir a água aqui para Malvinas que é o bairro que mais falta água é as Malvinas além dos outros que é tudo feito na manobra correto você que trabalha com comunicação mais ou menos oito anos nove anos e faz parte da gestão atual e conversa muito com as lideranças do executivo especialmente com o senhor prefeito quando você cobra do prefeito essas ações que são parceria que são contra a proposta da prefeitura você tem resposta qual a resposta que eles dão para você sim Amidora eu tenho cobrado do prefeito o prefeito tem enviado ofícios para a Gaspisa agora eu não sei se há possibilidade de fazerem um projeto na câmara para fazer uma aliança entre o município e o estado na questão do fornecimento de água porque se houver essa possibilidade de se fazer um projeto de lei seria muito importante para Oruçui porque do jeito que está não dá para continuar os mais sofredores com essa falta de água são o pessoal mais carente que não tem condições de comprar uma caixa d'água para armazenar água eu tenho dito por onde eu ando eu sendo eleito a vereador irei fazer um projeto de lei para a Sars que fazer um levantamento das famílias que não tem condições de comprar uma caixa d'água de mil litros para a prefeitura fazer essa doação dessa caixa d'água para essa família não só a caixa d'água tem que ter uma base um tripézinho de dois metros e meio para botar a caixa em cima para ela encher e ficar fornecendo água para a residência durante o período que passa sem água que é quase vinte e quatro horas ela só chega mais de madrugada como é que é o teu relacionamento jornalístico pessoal político com a Câmara de Vereadores Abdorau Martins eu lhe diria que cem por cento sou amigo de todos os onze vereadores tenho uma boa amizade com todos eles em especial com o Marcelo do sindicato com o Nésio com o Leiva com o Capitão Pires com o Hélio com o Genival da pensão Geraldo Filho o que eu menos converso é com o Pedro Cortez com a vereadora Patrícia com a vereadora Eliane com a Laysa mas sou amigo de todos eles mas eu tenho uma afinidade com esses outros agora o Cobra Choca jornalístico Lúcio Iense político como é que se analisa essa essa gestão tanto do estado como do município atual eu sou oposição ao governo do estado mas desde quando o governador Rafael Fonteles assumiu que eu tenho dito que vai ser o melhor governador que o estado do Piauí já teve está sendo e se ele continuar do jeito que ele está ele será governador por oito anos sem ter nem concorrente em dois mil e vinte e seis e no município eu sou suspeito em falar mas como jornalista jornalístico como político não tenho sombra de dúvida que a dona Espírito Santo era a melhor prefeita que o Uruçui já teve e agora o doutor Wagner assumiu esse lugar sem sombra de dúvida do início do início de Uruçui desde quando o Uruçui foi emancipado até hoje o melhor gestor que o Uruçui já teve e está tendo é o doutor Wagner e eu espero em Deus que ele consiga assim até o dia trinta e um de dezembro desse ano você sendo aceito como pré-candidato sendo eleito que projeto o Cobrachoca pode apresentar nos primeiros dias do governo para a nossa cidade eu tenho dito a Bíblia que minha área são todas elas na área da saúde da educação da infraestrutura porque não adianta eu abraçar só uma bandeira dizer que vou cuidar só de uma área e esquecer das outras então o que o vereador pode fazer é fiscalizar e acompanhar as obras do município e fazer também seus pedidos ao prefeito para isso ele precisa estar alinhado com o prefeito porque você sabe que o vereador sendo oposição até mesmo ele fica sem jeito de pedir as coisas ao prefeito e isso eu vou passar o mandato inteiro pedindo cobrando e indo atrás de melhorias em Teresina em Brasília atrás daqueles políticos que tem em volta aqui em Uruçui Uruçui Fernando é uma cidade que é um polo agrícola é uma região do agronegócio sabemos que não é tão fácil e você sendo eleito se terá de que forma o seu relacionamento com os produtores rurais de Uruçui com os grandes pequenos e médios Abidoró eu vou procurar fazer amizade com todos eles principalmente os agricultores rurais de Uruçui a família de agricultores rurais que são os que mais no momento precisam de ajuda eu tenho observado que a prefeitura durante esses sete anos tem dado trator para cortar a terra tem dado as sementes e a gente vai dar continuidade nesse trabalho eu até tenho brincado com o companheiro Jairo da Brahma que é o secretário de agricultura eu disse Jairo além do trator além do adubo a prefeitura precisa comprar aí umas duas ou três coletadeiras para colher esses produtos desse pessoal porque na mão não tem como e eles pagam as coletadeiras que tem de aluguéis aí para fazer a coleta deles não vai dar para colher em todo o município de Uruçui que é muito grande mas começa por as plantações maiores e vai deslocando as coletadeiras para as outras plantações menores e colher o que der para colher de todo mundo estamos conversando com o Cobra Choca está se lançando hoje a sua pré-candidatura ao relativo municipal de Uruçui no caso vereador onde ele está descrevendo aí sua vontade como deverá proceder sendo aceito e sendo eleito pela a nossa comunidade Fernando com relação ao saneamento básico nós temos um saneamento básico em Uruçui que tem chegando 20 anos e não foi resolvido ninguém se fala ninguém resolve e dizem que obras enterradas não dá voto no caso sendo aceito pré-candidatura sendo reeleito o que deverá fazer com esse saneamento básico em Uruçui Fernando meu amigo Abdoral Martins eu lhe digo com toda sinceridade o vereador ele não tem poderes para agilizar esse saneamento básico do município de Uruçui porque ele é obra federal e é uma obra realizada pelo governo do estado mas eu tenho como cobrar do governador como eu já tenho cobrado a inauguração do saneamento básico que já está pronta estava parada aí o doutor Wagner tomou a frente desse negócio fez as cinco subestações está só no ponto do governador inaugurar agora creio eu e acredito eu que o governador não inaugura por problemas políticos por divergências políticas por ser oposição ao prefeito de Uruçui porque você vê aí os esgotos derramando essa lama pode no meio da rua porque os canos estão cheios de água e aquilo ali apodrece toda a cidade se não botar para funcionar a tendência vai piorar tá combinado Fernando além dessa infraestrutura que está sendo feita no SUI falta ainda auditório falta mais para a cultura você eleita você vai buscar esses projetos junto aos colegas e ao executivo Abidora Martins você pode ter certeza que eu irei correr atrás disso aí mas nesse novo prédio da prefeitura que está sendo construído no projeto dele tem um grande auditório e ali aonde está sendo a prefeitura hoje é a secretaria de cultura municipal aquele prédio era do estado era onde funcionava o IAPEP o prefeito foi atrás do governador o governador doou para o município e ele foi reformado para funcionar secretaria de cultura mas infelizmente o prefeito teve que demolir aquele prédio da prefeitura para fazer a nova sede e tendo aquele lá que era o melhor que tinha em Uruçuí para sediar a prefeitura foi ocupado pela prefeitura mas quando a nova prefeitura foi inaugurada a secretaria de cultura vai funcionar lá onde está sendo a prefeitura hoje muito bem estamos conversando com o Fernando Antônio Fernando mais conhecido como Cobra Choca qual é o seu recado para o povo Fernando que o povo que está te ouvindo você está falando para o povo qual é o seu recado Abidora antes de eu dar o meu recado final eu quero frisar aqui um problema do hospital regional senador de seu Arco V eu fui procurado ontem por um filho de um cidadão da zona rural que é um senhor de idade ele ia ser operado sexta-feira à tarde faltou energia bem na véspera da operação graças a Deus que ele ainda não estava na sala de cirurgia não tinham abrido ele ainda Urussuí meu governador Rafael Fonteles meus senadores e meus deputados estaduais e federal não tem um gerador no hospital então isso não pode acontecer na nossa cidade eu ao sair daqui eu vou fazer uma matéria lá no hospital e vou falar desse problema Urussuí meu governador Rafael Fonteles não tem uma máquina de lavar roupa suja do hospital desde do começo da pandemia que a roupa suja de Urussuí não é lavada no hospital de Urussuí ela é levada lá para Benedito Leite onde tem uma máquina industrial no hospital de Benedito Leite que esse hospital foi a governadora ex-governadora Rosiana Sarney que deu de presente para Benedito Leite então isso nós não podemos aceitar isso nós não podemos nos calar e temos que cobrar desses políticos que tem voto em Urussuí em especial o governador do estado que é o chefe maior muito bem então o seu recado para o povo diga que você é pré-candidato onde ele encontra como é que você deve fazer qual o seu partido meus amigos de Urussuí o que eu tenho para dizer para vocês é para aqueles que ainda não me conhecem é que eu sou jornalista cobra choca a voz de vocês estou preparado para lhes representar no legislativo de Urussuí eu não tenho lugar fixo para ser encontrado vocês podem me abordar em qualquer lugar ou através do meu whatsapp 89 9 9407 6226 e tudo quanto for de problema que você me procurar que você estiver enfrentando tanto faz ele ser de competência do governo federal do governo estadual ou do governo municipal os senhores podem contar comigo do início ao fim se der certo dá certo para todos nós se der errado dá errado para todos nós jamais fugirei da raia então eu só peço a vocês isso que avalie o meu trabalho que eu tenho feito aqui em Urussuí em prol da sociedade urussuiense qual é o seu blog abdoral eu tenho uma rede de comunicação cobra choca disponibilize para eles aí eu tenho um blog é o jornal cobra choca lá no blog como é que se encontra é só botar jornal cobra choca no google é no blog eu tenho o site que é cobra choca ponto com o portal tenho tv cobra choca no canal do youtube você bota lá arroba cobra choca tenho no tiktok também arroba cobra choca no kawai arroba cobra choca tem um instagram também com arroba cobra choca tenho no telegram você bota lá arroba cobra choca tenho três perfis no facebook um com o nome de antônio fernandes esse já tem cinco mil amigos tenho outro como fernandes que também já tem cinco mil e tenho outro que está iniciando com o nome de cobra choca além de uma fanpage tenho também quatro grupos no facebook tem a voz do povo tem cobra choca e estou em dez grupos do facebook além dos grupos de whatsapp que eu tenho criados por mim vinte e estou em mais uns quarenta essa é a rede de comunicação cobra choca a serviço do povo de urussuí muito bem tem mais informação que a vontade diga mais alguma coisa aí não só agradecer a você pelo espaço aqui na rádio novo tempo e dizer ao povo de urussuí que eu estou pronto estou preparado para lhes representar no legislativo municipal de urussuí qual o seu partido atualmente eu estou no ptb mas irei migrar para outro partido não sei ainda qual mas irei migrar para outro partido assim que eu me filiar no outro partido eu divulgo minhas redes sociais e se você me der o espaço novamente aqui na rádio novo tempo o espaço está aberto para todos a hora que estiver pronto para voltar quero te agradecer desejar a você boa sorte estamos juntos nessa caminhada você precisa de pessoas com pensamentos diferentes para resolver nossas questões obrigado boa sorte Obrigado meu amigo Abidoral Martins obrigado ao povo de urussuí e até uma próxima oportunidade Cobra Choca a lente nervosa do município de urussuí do município do município do município